e saudações pessoal fazer mais um vídeozinho rápido hoje o vídeo é só para mostrar rápido aí essa adesivagem que eu coloquei aqui na cb300 mais ou menos no estilo da cb1000 foi o que desenhei e que resolvi fazer esse recorte aqui também para dar uma diferenciada porque é só estilo na verdade mas não se sabe cb1000 e cb1000 não vamos comparar não e foi fácil fazer esse adesivo tanto foi fácil como barato isso aqui para quem não sabe que é o papel contact se encontra nas papelarias e até que eu achei que ficou legal cara eu preferi fazer isso aqui na verdade a gente corta ele e como aqui tem um certo relevo aí também eu lembrei que na cb1000 ela tem um uma corvinha aqui vou fazer um corte aqui eu preferi fiz o desenho cortei isso aqui e lá em até colar junto só para dar um efeito mas eu falei vamos deixar separado para dar uma diferenciada e também para ajudar no adesivo também porque como aqui tem uma certa curva quando você corta aqui você já facilita para envelopar que esses outros dois pedaços não dá tanto trabalho mas o do meio é dar um pouco mais aí quando você consegue cortar aí fica fácil que já começa a ficar bom deu um resultado de legal ficou bonzinho e além de bom ficou barato ficou bem barato eu comprei meio metro desse papel contato por quatro reais na papelaria lá mas não sei se tem para ele tá mais barato antes era mais barato mas agora foi quatro reais mas esse pedacinho aqui se fosse calcular um pedaço desse aqui se deve gastar mais ou menos uns 70 centavos a 50 centavos num pedaço um pedaço desse é pequeno comparado com o tamanho do outro e ajuda a dar um design a mais na moto também e aí como é que ficou de longe legal farol e lembrando que essa carenagem da minha que tinha quebrado quebrou só aqui se espera fuzinho aqui não vai dar pra ver ela aqui para fuzinho ali ó esse parafuso ele quebrou os dois lados e eu resolvi trocar ela por causa disso e como eu resolvi trocar então ficou mais fácil que e como ela já estava em minhas mãos então acabei colo é envelopando ela sentar aqui já ajustado na moto mas eu acho que também vai ter dificuldade para quem colocar já direto não mas eu aproveitei porque eu não tinha colocado e acabei envelopando antes então o vídeo é isso aí galera deixe seu comentário quem gostar que não gostou e é isso aí tamo junto então um forte abraço e fui